Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que seja do fundo do meu coração. Estamos iniciando o café da manhã com Deus e o encontro com o Senhor através deste devocional. Aleluia, glórias a Deus. O tema de hoje, política, leitura bíblica, Gênesis 41, versículos 39 a 49. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em Gênesis 41, versículo 38. A palavra diz, será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu amado e minha amada, creio que esteja agora sentado com a Bíblia aberta, um copo de café bem quentinho. Rapidamente me ajude na divulgação do nosso trabalho. Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e a comunidade na qual você reside. E por fim, deixe o seu like ao término do vídeo. Gostando? Registra? É bom, é importante para o engajamento da obra de Cristo. Vamos para a mensagem? Em tempos de campanha para as eleições, os candidatos fazem de tudo para agradar ao povo. Prometem, sorrim e com frequência mentem. O político Uber E. Humphrey, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, chegou a afirmar Errar é humano, culpar outra pessoa é político. Infelizmente, esse é o conceito que prevalece. José do Egito foi um exemplo de alguém que não perdeu de vista a sua verdadeira tarefa. Mesmo quando não passava de um escravo desconhecido, manteve sua integridade e, acima de tudo, sua fidelidade a Deus. Ao receber a atenção do rei egípcio, não recorreu a mentiras, mas transmitiu com precisão a mensagem do Senhor, avisando-a a respeito dos anos de fartura e sete anos de fome que viriam. Quando foi honrado com o segundo posto na hierarquia egípcia, dedicou-se a exercê-lo com zelo, fazendo exatamente o que Deus recomendara a fim de evitar a destruição do país pela fome. Outro que não se deixou desviar pela fama e pela atenção das pessoas foi Jesus Cristo. Nascido na Palestina, controlada pelos romanos, o Filho de Deus tinha todo o poder de seu pai à sua disposição. Suas curas e milagres o tornaram muito popular entre o povo, que estava pronto a aclamá-lo como rei. Para ele, teria sido muito fácil montar um exército de seguidores e, com sua força divina, arrasar qualquer oposição que encontrasse. Mas ele seguiu o plano de seu pai, ser torturado e morrer na cruz entre malfeitores. Ao fazer isso, cumpriu sua missão, abrir o caminho para reconciliar o ser humano com Deus. Manter a integridade e cumprir à risca o que o Senhor deseja pode ser muito difícil. Somos tentados a tomar atalhos para chegar mais rápido ao alvo, ou às vezes tirar proveito pessoal dos recursos que Ele nos dá para o trabalho. Nessas horas, é bom lembrar-se dos exemplos de José e de Jesus e manter-se firme na vontade de Deus. Isso vale para todos, pessoas públicas ou não. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, Pai. Desde o dia que o Senhor confiou a sua obra em minhas mãos, mãos humanas, tortas, falhas. Era um processo de renovo. Estava lá no mundo e, ao mesmo tempo, houve um grande, um grande acontecimento na minha vida, porque, de fato e de verdade, resolvi abandonar aquilo que só estava me fazendo mal. E, desde então, eis-me aqui, dia e noite, noite e dia, gravando, orando, ajudando, compartilhando experiências, os milagres, curas, prodígios, testemunhos, sem fazer política, sem agradar a homens. E olha, Pai, quantas vezes o mal tentou se apropriar dos momentos difíceis que a obra passou, mas eu lutei, não me rendi, não me curvei ao sistema político mundano, continuei sendo o mesmo ontem e hoje e pretendo ser no amanhã. Cumprir a sua missão é o meu objetivo, o objetivo que eu tracei há mais de sete anos atrás. Na verdade, desde 2009. Mas por descuido meu, pela inexperiência, acabei caindo na tentação, mas eu voltei logo dois anos depois, aproximado ou até menos. Sem olhar para a direita nem para a esquerda, o meu alvo sempre foi e sempre será o Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos milagres. O Senhor me livrou da morte por duas vezes. Até mesmo disseram que eu teria dificuldades para andar e hoje eu consigo. ainda que tenha um espinho na coluna lá que me impede de ter totalmente a flexibilidade, mas o grande testemunho é que o Senhor não permitiu que eu viesse a ficar prostrado. Obrigado pelo resgate. Obrigado pelo milagre. Obrigado por cuidar de minha família, dos meus amigos, parentes queridos. Obrigado por cuidar de cada um que tem me ajudado na caminhada, tem fortalecido, tem apoiado o seu projeto, a sua obra. Toda honra e toda glória seja dada a ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. A melhor política sempre é cumprir a missão que Deus nos dá, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Não exite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Amém.